Senador Cristóvão, nós podemos aprofundar um pouco mais esta sua visão crítica do que está acontecendo. É evidente que nós estamos tendo pela frente um problema estrutural de prioridades equivocamente estabelecidas. Eu lembro do projeto do Fernando Henrique, daquele livreto que ele escreveu a quatro mãos com o Enzo Faletto, um italiano naturalizado argentino, a teoria da dependência. Ele achava que o Brasil estava esgotado, nós não tínhamos mais líderes empresariais, não tínhamos tecnologia, não tínhamos mais nada e que só poderíamos avançar alicerçado no empresariado moderno, com grande capacidade de organização e liderança do primeiro mundo. E se estabeleceu aquela política intriguista. Depois disso, mudou, veio o governo do PT. Vamos admitir que esta visão intriguista, até pouco tempo atrás, havia sido relegada. Mas o modelo era o mesmo. O capitalismo, na sua forma absoluta, das grandes lideranças empresariais, continuou sendo o modelo do desenvolvimento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiando grandes grupos brasileiros. A ideia das multinacionais brasileiras. E se estabeleceu uma política compensatória que foi possível em função das circunstâncias da economia mundial. A China tem um desenvolvimento aceleradíssimo, também com segregação de grande parte da sua população. A China é um país de muito difícil viabilidade. 500 línguas, 500 dialetos, uma parte da população morando em caverna, e um lado extraordinariamente desenvolvido. Mas o seu crescimento, o seu capitalismo de Estado, estabeleceu uma demanda brutal por commodities. E nós passamos a viver de commodities. Se estabeleceu uma vocação de fazendeiros no Brasil. E a economia foi se primarizando. Nós passamos a sobreviver com o comércio de carne, de milho, de soja, e de carne, milho, soja e trigo. Petróleo e minério de ferro. Nesse momento se estabeleceu uma política compensatória. Que retirou de uma situação precaríssima uma parte enorme da população. A classe D e E tiveram um ascenso impressionante. Mas o Brasil continuou sem uma política estratégica de desenvolvimento. Uma política que, no entender, por exemplo, do Mangabeira Unger, devia passar por um apoio consistente de inovação tecnológica, de acessibilidade a novas tecnologias, para a pequena e a média empresa brasileira. Nós ficamos no modelo romano. Pão e circo. A política compensatória, a qual eu tenho certeza que vossa excelência, como eu, apoiam também, em função do momento em que foi estabelecida e dos resultados obtidos, é o pão. E o circo é este festival de Copa, de estádios, mas se esquece de forma completa e absoluta a estratégia do modelo permanente e sustentável no Brasil. Um modelo que possa sobreviver com o mercado interno, com o Mercosul. Faço aqui um parêntese para dizer que a nossa presidente tem tomado algumas medidas elogiáveis. Enfrentou o juro alto dos bancos, apostou no mercado interno, jogou pesado na integração da Venezuela com seus 400 e poucos bilhões de dólares no Mercosul, e agora tenta, e acredito que é uma tentativa que terá sucesso, estabelecer a TEC, a tarifa externa comum, protegendo a indústria do Mercosul, do Brasil, da Argentina, da Venezuela, e ao mesmo tempo se vislumbra a elaboração de um projeto estratégico para o bloco. Mas nós não estamos vendo uma mudança radical no modelo de desenvolvimento que fracassou no mundo inteiro. A financiarização da economia. Nós continuamos subordinados ao velho modelo. É o trem-bala. Para mim é difícil imaginar uma tolice no momento em que não temos médicos nas escolas, que temos professores em greve, uma tolice maior do que o trem-bala. Tolice maior do que o trem-bala, só a Copa. Quais foram os resultados da Copa na África do Sul? É só dar uma olhada no número de pessoas que visitaram a África e o que sobrou depois da Copa dos monumentais estádios construídos, alguns dos quais não funcionaram mais. Não tem nenhuma expectativa de funcionamento. A Copa não vai se transformar no espaço espetáculo do futebol. A África não vai se transformar no espaço espetáculo de futebol no mundo. Então, nós estamos navegando equívocos muito grandes. Por que o governador do Distrito Federal não visita a estrutura prisional dos menores infratores? Porque é uma estrutura conflitante e tem problemas a resolver. Navega nas águas dos grandes estádios. Inaugura etapas de construção do mega estádio de futebol depois que foi explodido o outro. Nós vivemos uma tolícia administrativa. E eu não estou vendo muita possibilidade de conserto no andor que vamos andando. O desgaste do PSDB é monumental. E hoje nós vemos o desgaste do PT. A desideologização provocada pelas alianças do Lula, aliança com o capital. Senador Cristóvão, quem tira o diabo para dançar tem que saber que o diabo não muda. Quem muda é quem tirou. E esse pessoal tirou o diabo para dançar. E não consegue sair mais das mãos do capitalismo financeiro, da jogada dos grandes grupos econômicos. Nós precisamos a elaboração do novo modelo de desenvolvimento econômico. Brasil na ação, Brasil para o povo, governo defendendo o povo de verdade. Não apenas nessas medidas tópicas que viabilizam a compra de um carro por R$ 400,00, R$ 500,00 por mês, mas que ameaçam o futuro de uma economia absolutamente desestruturada. Temos na nossa mão agora uma ferramenta, o Plano Nacional de Educação que sai da Câmara Federal e vem para o Senado. Nós precisamos sentar com o governo federal. Deixar de lado qualquer visão populista, demagrógica ou excessivamente corporativa na discussão desse projeto. E tentar construir, junto com o governo, uma reforma de base da educação que sirva de inspiração para as outras reformas que não estão sendo viabilizadas. Eu vejo boa intenção na presidente Dilma. Mas vejo uma desestruturação, uma desagregação nas medidas pontuais que ela toma. Temos que elogiar cada uma delas, mas falta uma estratégia global de desenvolvimento. Nós continuamos navegando nas mesmas águas. Esse absurdo desse Bernardo Figueiredo que o Senado recusou, nomeado agora o super-ministro do Brasil, para lidar com R$ 133 bilhões. Essa anunciada redução do preço da energia elétrica. Senador, as estatais e um grande número de empresas brasileiras estão tendo as suas concessões no fim. E as estatais não são tão estatais assim. Elas são como a Copel do Paraná. Nós temos ainda o controle na mão do Estado. Mas governos que antecederam ao MEU venderam as ações. Praticamente 80% das ações preferenciais. E nós mantemos ainda uma maioria das ordinárias, o que chega a ser talvez 30%, 33% do total das ações. Prorrogação de concessão é presentear os grupos privados. Agora, se por exemplo, ao invés dessa prorrogação, da eliminação de alguns impostos e taxas que eu acho positivas, se a presidente criasse uma empresa pública, que tomasse as suas mãos as concessões, uma empresa com 5, 10 funcionários, e contratasse a operação por quem já está operando, nós não teríamos uma redução de 16% na tarifa de energia elétrica. Porque nós poderíamos ter uma redução de 80%, 85%, que ia refletir no pool, pelo menos este valor nas concessionárias que fossem operadas privadamente. E nós não estaríamos alienando patrimônio algum. A reversão dos investimentos que existem nos contratos de concessão, impedem a retomada pelo Estado. Eu tentei retomar algumas concessões feitas pelos governos que me antecederam, e o judiciário, o seu vez o neoliberal, tornaram isso absolutamente impossível. E o Paraná continua, por exemplo, no caso do pedágio, o pedágio mais alto no mundo, garantido pelas sentenças do judiciário do Paraná. Enfim, senador, precisamos pensar uma mudança radical do modelo. Nós estamos ainda no Panem et Circensis, dos imperadores romanos.